Hamali, ou apenas Mali, é uma senhora feiticeira suprema nascida e criada em Hargareff e já é familiarizada com a Sociedade Druk, onde seu status é determinado por uma coisa, poder e influência. Devido a esse conhecimento, Malia se dedicou a sua vida inteira a dominar as artes da magia das trevas, onde demonstrou grande habilidade nessa área. Mas também o poder não se passava despercebido pela Sociedade Druk, onde olhos maliciosos rodeiam a tudo e todos, querendo se livrar de empecilhos que ficam a seu caminho. Por esse motivo, Malia dominou sua habilidade com as lâminas, se tornando não apenas uma bruxa habilidosa, como uma assassina e lutadora formidável. Não havia sequer um usurpador para enfrentá-la frente a frente, logo Malia formou um grupo de seguidoras, elfas com a mesma habilidade na arte da magia e do assassinato com a lâmina e começou a criar um grande nome na Sociedade Druk. Com o tempo ela se perdeu em sua própria arrogância, se considerando a única e verdadeira noiva de Kane. E por isso, acreditou que seu poder a permitia enfrentar a rainha das bruxas, Croni Hellebron. E tal ato insolente não seria tolerado. Se aproveitando desse momento de alto valor, os conspiradores deram essas informações para Hellebron, que declarou guerra a Nagarondi e assim a Hargraef. Por esse motivo, Malia foi capturada e julgada como traidora como todos os tipos de informações falsas e verdadeiras, para sentenciar a ela a única posição adequada que um Druk conhecia, a morte. Levada diante de Malos lâmina escura para seu destino final, seu irmão Pardec interveio clamando por sua vida. Mesmo sendo visto aquilo como fraqueza, algo que os Druk não respeitam. Não se sabe o que tocou no coração frio de Malos que a libertou. Não se sabe se foi o respeito ao seu irmão ou talvez a utilidade de suas habilidades. Mas agora, Malia em gratidão servirá a Malos e ao seu irmão Pardec que pouparam sua vida abrindo a mão de suas ambições.